Não estou não. Andressa Suíta está muito cansada com a cobrança das pessoas que querem que ela esteja grávida. Então ela veio aos prantos revelar de uma vez por todas que não está grávida. Gustavo Lima cantou para ela. Querendo ver tudo agora mesmo bebê. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Laurinha! Viva Laurinha! Feliz aniversário! Esse aqui é o quarto das meninas por hoje. O quarto das meninas já estão quase indo deitar. Aqui está o quarto das meninas que já estão dormindo. Gente, hoje vem um dia tanto por aqui, viu? Muitas crianças. Estou aqui exausta. Estou preso um pouco por aqui. Comi muito açúcar, né? Agitada. Gente, não estou grávida, tá? Muitas pessoas ligando perguntando se eu estou grávida. Comente aqui embaixo o que você achou da emoção de Andressa Suíta. Ao falar que não está grávida e até mais bebê.